Olá para você que nos acompanha, tudo bem? Chegando agora o programa Ronda da Cidade de Linhares para todo o estado. Hoje nós vamos falar ainda do Rio Grande do Sul e os bombeiros que foram levados ontem para o Rio Grande do Sul. Eu vou pedir a nossa produção para colocar só imagem, porque o vice-governador, aliás governador em exercício, Ricardo Ferraz, ele foi cumprimentar os bombeiros que foram levados ao Rio Grande do Sul para se somar a um grande grupo que já está lá resgatando pessoas, fazendo um trabalho primoroso e fazendo história, porque eu não vejo, eu não vejo lá atrás na nossa história, uma tragédia dessa magnitude em um estado brasileiro apenas. Vejo agora no Rio Grande do Sul. E aí os estados estão todos acampados nessa ideia de ajudar o Rio Grande do Sul. Aí ó, ajuda do estado do Espírito Santo indo para lá, para o Rio Grande do Sul, é mais um trabalho importante. Daqui a pouco eu vou ouvir um pouco do vice-governador. professor, aliás eu não sei nem se eu já tenho aí o vice-governador, para a gente ter uma ideia do que ele disse ontem. Ontem, ele ali reunido com os seus assessores e também a corporação dos bombeiros aqui do estado, ele falou a respeito da importância desse momento para o Espírito Santo em ajudar o Rio Grande do Sul. Tem aí produção? Põe na tela. Pessoal, estamos aqui ao lado do Coronel Serqueira, o comandante do bombeiro militar do Espírito Santo, ao lado do Tenente Coronel Rodrigues, diretor de operações. Seguindo a orientação do nosso governador Renato Casagrande, nós estamos enviando ao Rio Grande do Sul mais uma equipe com 12 militares, para que nós possamos manter a solidariedade efetiva dos capixabas e do Espírito Santo, na direção de continuarmos presentes no Rio Grande do Sul, enquanto for necessário que o povo gaúcho possa estar precisando da nossa solidariedade, desejando que os nossos militares que estão seguindo para o Rio Grande do Sul possam seguir, possam cumprir a sua missão, como tem cumprido aqui no Espírito Santo. Que Deus possa acompanhar e iluminar os passos aqui dos nossos militares bombeiros, que estarão atuando em solidariedade ao povo gaúcho nesse momento de tantos e tantos desafios e de tanto sofrimento. Muito obrigado. Pois é, está aí o vice-governador, que é o governador em exercício, ontem ele cumpriu a agenda em Soretama, visitou empresas e voltou para recepcionar os bombeiros que seguiram para o Rio Grande do Sul. Fechando essa história do Rio Grande do Sul, daqui a pouco eu vou chamar a nossa reportagem, que vai dar outras informações direto da capital do Estado. É muito importante, gente, agora todos nós ajudarmos o Rio Grande do Sul. A gente está falando disso aqui desde que a tragédia foi anunciada para todos nós. Existem locais seguros, responsáveis para arrecadar alimentos, roupas e outros mantimentos que são importantes para levar para o Rio Grande do Sul. Um deles, tiro de guerra e o aeroporto regional. Chegou a sexta-feira e com ela o Honda da cidade, é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos interagir? Interaja conosco através das redes sociais. O nosso jornalismo à sua disposição. Telefone já, aparecendo na sua tela 99808-3421. manda para nós, áudio, vídeo, áudio e vídeo. Já me lembraram hoje aqui, inclusive, no nosso WhatsApp, que na próxima segunda-feira será o dia do técnico de enfermagem. É o técnico de enfermagem mesmo, não é, gente? É o técnico na próxima segunda-feira? Já me lembraram aqui e nós vamos lembrar o técnico de enfermagem com uma matéria feita no Hospital HGL. Daqui a pouco a gente vai trazer. Tem um recado da Loja Dragão Móveis para você. Vamos ver? Visita a Loja Dragão Móveis aqui no centro da cidade, Jones dos Santos Neves, uma avenida bacana, uma localização muito boa. E eu vim conhecer as promoções. Eber vai falar conosco sobre essas promoções. Eber, o que tem na promoção de hoje? É isso aí, Euséus. Hoje a gente tem televisão 32 polegadas a partir de R$ 999. Ofertas imperdíveis, hein? Agora eu vou falar de armários. Vamos lá? Vamos lá. Tem essa promoção também, ó, o kit Pinot, todo em MDF, quatro portas por apenas R$ 479. E os seis portas, modelo com seis portas, apenas R$ 699 aqui na Dragão. Nós também temos máquina de lavar, 12 quilos de R$ 1.749 por apenas R$ 1.579 aqui na Dragão. É isso. Aqui na Loja Dragão Móveis você pode dividir no cartão, tem atendimento super bacana, é tudo muito facilitado e está no centro da cidade. Venha você também. Viu lá? O apresentador bate o escanteio, vai lá cabecear e fica tudo bem, tudo certo, tudo legal. Loja Dragão Móveis. Agora nós vamos dar um giro de notícias pelo estado do Espírito Santo. Você vai conhecer a história de um casal de influenciadores que foi preso pela prática ilegal de jogos de azar. Vamos saber. Os jovens acumularam um patrimônio ilícito que foi bloqueado pela justiça no valor de R$ 30 milhões. Foram apreendidos diversos carros de luxo, vários imóveis em estados diferentes. Os jovens tinham uma vida de luxo, passaram por mais de 10 países. Enfim, mas a Polícia Civil de Minas Gerais com essa prisão acabou com todos os maiores influenciadores de jogos ilegais na cidade de Vigifórdia. Essas investigações se iniciaram há mais de seis meses. Mas os jovens que viviam vida de luxo estavam sempre viajando, tanto para o exterior, como Dubai e outros países na Europa. E a Polícia Civil, monitorando cada passo que eles davam, logrou êxito em prendê-los no município de Serra, no estado do Espírito Santo, num condomínio de alto luxo, localizado numa área nobre da cidade. Atenção, imediatismo que só nós temos no programa Ronda da Cidade. A polícia acabou de prender um homem acusado de latrocínio, foi na parte norte da cidade de Linhares. Eu já tenho aí alguma informação. Olha aí, a imagem dele já foi liberada pela polícia. Atenção, os policiais fizeram operações no bairro Vila Betânia, em cumprimento a mandados de prisão, contra um elemento, o nome dele, Sérgio Alves de Oliveira, de 25 anos, aparece na nossa tela, investigado pela prática de latrocínio tentado, em desfavor de um motorista de aplicativo. Olha isso, crime registrado em 24 de março deste ano. Segundo o que foi apurado até agora, a vítima, motorista de aplicativo, de 42 anos, recebeu uma ligação, a história é essa, de atendimento de uma corrida fora do sistema de aplicativo. No meio do trajeto, o cliente saca uma faca, exige dinheiro, celular e transferências via Pix. A vítima teve mãos amarradas com um cardaço de tênis. A vítima, durante o roubo, recebeu uma perfuração profunda e um corte no pescoço, mas ainda assim conseguiu se soltar, correu para uma vegetação em busca de abrigo e socorro, voltou para o veículo e conseguiu dirigir até um hospital que fica aqui no bairro Três Barras. A Polícia Civil recebeu a ocorrência da PM, entrou logo com investigação e durante as diligências investigativas, a polícia conseguiu identificar o autor e elucidar, portanto, este crime. Com a prisão do homem que aparece na nossa tela, após ser interrogado, ele confessou o crime, mas informou uma história no mínimo surreal. Segundo ele, havia feito uma corrida anterior com um motorista de aplicativo, pagou pela corrida, porém, o motorista não encerrou a corrida no aplicativo, ele e o autor do crime acabaram se desentendendo, e aí, para se vingar dele, acabou procurando pelo tal motorista que lhe havia dado esse suporte até encontrar a real vítima daí para se vingar e recuperar o prejuízo. Acabou planejando o roubo, a verdade é essa, atraiu o motorista para que ele achasse que fosse o autor da primeira proeza, e aí praticou o crime de latrocínio tentado. O que vale para a polícia é o crime tentado. A polícia tentou verificar se realmente o motorista da primeira corrida que teve e a vítima do latrocínio seriam a mesma pessoa, mas tudo indica que não são. Ou a história do criminoso foi inventada, claro que foi, agora ele vai responder por latrocínio tentado, pena de 20 a 30 anos de cadeia e já está à disposição das autoridades competentes. Tem imagem aí da delegacia para saber se tem movimentação lá agora? Olha aí, imagem ao vivo da 16ª regional, onde está preso, está preso, o homem que apareceu na nossa tela, é Sérgio Alves de Oliveira, de 25 anos. ele vitimou um motorista de aplicativo, a justiça está sendo feita, portanto. Vamos falar um pouco do Maio Amarelo em Colatina. Gente, Colatina é a segunda cidade do estado com mais mortes no trânsito. Vamos saber desses detalhes agora no Ronda. No Brasil, morrem em média 50 mil pessoas todos os anos, vítimas de acidentes de trânsito. O país ostenta a posição de terceiro trânsito mais violento no mundo. O Brasil, ele ostenta a posição de terceiro país com o trânsito mais violento do mundo. Nós temos a cada sete minutos o trânsito brasileiro faz uma vítima fatal. Isso é um risco muito grande, por quê? Porque nós estamos perdendo o controle. Essa questão da segurança viária é uma questão, sim, de interesse público, é uma questão de políticas públicas, especialmente na formação do ser humano para um trânsito mais consciente. No Espírito Santo, somente este ano, quase 200 pessoas já perderam a vida no trânsito. Dados que exigem uma mudança de comportamento de todos, como traz o tema da campanha Maio Amarelo 2024. O tema da campanha do Maio Amarelo trata-se Paz no Trânsito começa por você. Nós temos que ter uma responsabilidade coletiva na condição de pedestre, ciclista, motociclista, condutor de veículos. É importante nós lembrarmos que um trânsito seguro não é só fiscalização, não é só a questão de aplicação de multa, também é uma questão de consciência. Nós temos uma responsabilidade coletiva, enquanto usuário de todo o sistema viário, a nossa conduta, a nossa postura vai contribuir, sim, para a redução de acidentes. Duas pessoas por dia morrem vítimas de acidentes de trânsito no Espírito Santo. Em Colatina, no primeiro trimestre de 2024, 11 vítimas fatais foram registradas. A cidade ficou em segundo lugar no estado, perdendo apenas para a capital Vitória, onde 12 mortes foram registradas. Vale registrar que em Colatina, em que pés nós temos uma fiscalização, que eu considero em relação às outras cidades efetiva, porém, nós temos que trabalhar aqui a questão da consciência, a educação, a formação do cidadão para o trânsito. Isso é muito importante para evitar essa grande quantidade de sinistros provocando vítimas fatais. A grande maioria dos acidentes envolvem motocicletas. Segundo dados disponibilizados pelo Hospital Estadual Silvio Avidos, em 2023, foram registrados 192 acidentes com carros, enquanto com motos foram 1.644, chegando a quase 90% do total. Em 2024, os números se mantêm, com carros foram 84 e motocicletas 516. A motocicleta, especialmente pós pandemia, que veio um boom na questão da prestação de serviço, entrega de produtos e serviços, isso tem otimizado. Agora, é importante registrar que é valioso que esses profissionais que utilizam a motocicleta possam, pelo menos, fazer um curso de pilotagem defensiva para que possam estar atentos sobre as consequências e os riscos de se pilotar uma motocicleta. É assustador, especialmente na cidade de interior, o crescente número de acidentes envolvendo motociclistas. E essa realidade assustadora que afeta toda a família quase sempre é resultado de imprudência no trânsito e só mudará se os meios de transporte forem usados com consciência. Pois é, acidentes gravíssimos acontecem nessa região, nada diferente da cidade de Linhares também. Todos nós devemos redobrar as atenções, é isso aí. Charles Veículos, falando em veículos, dirija com toda segurança. Charles Veículos tem um veículo para te apresentar agora. Vai caber na sua garagem. Olha ele aí, ó, esse Corsa Classic pode ser seu. Ligue agora, vai lá em Charles Veículos e aproveite promoções, promoções da hora. Então, hoje é dia de colocar um carro novo na sua garagem. Lá também tem veículos novos, seminovos, tudo isso à sua disposição em Charles Veículos. Eu vou fazer o primeiro intervalo comercial de hoje, sexta-feira chegou, daqui a pouco, outras informações no programa Honda. Eu volto já. Antes de chamar o próximo destaque, deixa eu falar do supermercado Chaves, que hoje tem ofertas, tem promoções importantes, valendo para você que quer aproveitar a parte norte da cidade, fica no bairro Canivete. Combo de promoções, vai entrar para você na nossa tela e é este aí, sexta e sábado de muitas promoções com a Mexerica Pocã, viu lá? Banana da Terra, R$ 3,99. Preço imbatível, hein? Então, vá lá, supermercado Chaves, fica na parte norte da cidade, rua principal do bairro Canivete. Aproveite, portanto. Gente, terminou agora há pouco, nessa câmera aqui, terminou uma entrevista coletiva da Polícia Civil, a DEIC, da Polícia Civil, numa investigação sobre furto de armas que teria acontecido lá na Grande Vitória. E de fato aconteceu, vamos lá. A polícia já prendeu um suspeito. Eu tenho imagens direto da Grande Vitória. A coletiva de imprensa acabou agora há pouco. Agora há pouco acabou essa coletiva de imprensa. A polícia estava investigando para ver se chegava. Olha aí, armas que foram recuperadas. Um homem de 23 anos é suspeito de ser o autor do furto. Tem gente falando de roubo, mas não é furto, porque a vítima não estava no local. Então é furto. Veja aí, toda a operação começa ontem. Isso aí começa ontem. Você que é da Grande Vitória me acompanhando, seja bem-vindo a essa grande audiência do programa Ronda da Cidade, também na capital do estado. E aí, crime não compensa de jeito nenhum, amigão. Um dia é da caça, outro é do caçador, está preso. Foi roubar, aliás, furtar armas que pertencem à própria polícia. Logo à sociedade, pertencem à sociedade. O momento em que ele era levado para a delegacia, isso já era hoje de manhã, e aí, a gente, trazendo aqui essas informações, o autor do furto furtou essas armas na delegacia especializada de fiscalização de armas, munições e explosivos. o indivíduo foi localizado no bairro Santa Fé, no município da Serra, e a polícia entrega para a sociedade, então, aquele que tentou vitimá-la, levando armas que ela tinha à sua disposição para as forças de segurança. Agora, eu fico me perguntando, como é que esse rapaz sabia tanto, para chegar até onde estavam as armas? Como é que ele conseguiu essa proje? É claro que as investigações, o fechamento dessas investigações, que ainda não estão fechadas, vão dizer, vão dizer. E essa facilidade, como é que fica isso? Terminou agora há pouco, portanto, essa coletiva de imprensa apresentando o suspeito para todo o Estado do Espírito Santo. Pode voltar aqui para mim. O que eu quero apresentar agora são câmeras. Quilômetro 144 da nossa BR-101. Atenção, coloca na tela. O trânsito é esse aí, imagem ao vivo, atenção, 11 horas e 36 minutos. Para você que vai cruzar a parte norte aqui da cidade, fique atento, é esse o corredor que você vai ter que passar, então fique atento, portanto. Vai acontecer aqui no município de Linhares um encontro para tirar dúvidas de casais que querem adotar um filho. Esse evento está sendo organizado pela vara da infância e do adolescente. Vamos saber dessas informações agora no Ronda. A campanha do Dia Nacional da Adoção desse ano marca também o sexto ano de criação do Esperando por Você, idealizado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O projeto incentiva a adoção, principalmente de crianças e adolescentes com mais idade. Um perfil bem diferente daquele desejado por casais que querem adotar. de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, 60% das crianças e adolescentes que estão para adoção têm mais de 10 anos, 20% têm deficiência, os casais acabam esperando às vezes durante alguns anos, porque aquelas que estão disponíveis não atendem ao perfil escolhido. Para adotar uma criança, casais precisam cumprir uma série de requisitos impostos pelo Poder Judiciário. Tudo é feito para garantir a adaptação mais segura do adotado na nova família. O doutor Gideon falou sobre a média anual de adoções na comarca de Linhares. Então assim, se eu pegar a média dos últimos 8, 9 anos que eu estou aqui em Linhares, nós tivemos mais ou menos essa média de 20 adoções concluídas por ano. Esse ano concluímos 13, temos mais 9 crianças e adolescentes que estão em estágio de convivência ou em período de aproximação para possível adoção. Outro perfil de adoção que tem dado muito certo e incentivado pela equipe da Vara da Infância e Juventude de Linhares é a adoção de grupo de irmãos. As adoções de grupo de irmãos são muito ativas, elas são de uma forma que a adaptação deles é muito rápida porque um ajuda o outro, um já está acostumado com a presença do outro irmão. Então assim, a gente tem visto diferentemente do que a gente ouve falar no senso comum que é difícil, que é ruim, esse tabu como você colocou muito bem, mas realmente fica só no tabu porque na prática não é isso que a gente vê, não é isso que acontece. O Luiz Fernando foi adotado ainda bebê. Ele disse que esse gesto de amor da mãe adotiva foi o diferencial na vida dele. Eu me senti acolhido e recebi todo o carinho possível da minha mãe que me adotou e me criou com todo carinho, com todas as dificuldades em si que passou, mas nunca me abandonou. E aos casais que ainda estão em dúvida sobre a adoção, o Luiz Fernando deu um incentivo. Eu posso assegurar por ter essa experiência é super seguro. Quem não quer um carinho hoje? Quem não quer um colo de mãe hoje? E eu fui um desses felizado, né? Ter recebido uma mãe, para mim foi presente do céu. Se ela não tivesse se interessado em mim, onde eu estaria hoje? Qual seria a minha vida hoje? E para comemorar o Dia Nacional da Adoção celebrado neste mês, a Vara da Infância e Juventude de Linhares preparou um evento para quem deseja se informar mais sobre como é esse processo na prática. Primeira Vara da Infância e Juventude de Linhares em comemoração ao dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, estamos realizando no dia 22 de maio esse evento em comemorativo, que vai ser agora, na próxima quarta-feira, para receber toda a população, pessoas interessadas, que têm interesse em saber um pouco mais sobre a adoção. Então, esperamos todos vocês dia 22 de maio, às três da tarde, no Auditório do Secrete. Muito bem, importante demais, né? Adotar uma criança é um ato gigantesco, isso aí, não há dúvidas. Eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouco de volta, com outras informações, eu vou mostrar uma tentativa de resgate que aconteceu em Rio Bananal, num contexto de uma tragédia que eu vou explicar daqui a pouquinho. deixa eu falar para você de Casa Nova, fique de Casa Nova, aliás, Casa Nova espera a sua visita, vai hoje, pode dizer que foi eu que disse aqui no Ronda da Cidade, fale com Nem Goltara e essa galera bacana que atende tão bem, sempre há uma reposição de estoque, não é? E não falta nada. Gente, tem de tudo, da base ao acabamento, viu lá? Precisou de cimento? É lá que você vai comprar. Aliás, a entrega é na hora, num garra, não tem esse negócio não. Então, vai à Casa Nova no Centro Comercial Gaivotas. Peço imagem agora, lá da Grande Vitória, não, de Vitória, eu quero imagem da capital do Estado, veja aí, céuzão, hein? Aliás, a tônica do Estado do Espírito Santo é esse céu, claro, aparcialmente nublado, sem previsão de chuva para hoje, as temperaturas, elas devem oscilar, mas a sensação térmica deve ser lá na alta, 34, 35 para 36, é isso. E aí, ó, essa imagem importante para você. Daqui a pouco a gente mostra São Mateus? Daqui a pouco a gente mostra? Aliás, agora, não tem essa de daqui a pouco, não. Grande Jardel dá o bem. São Mateus, gente, céuzão da praia, hoje é sexta-feira e é uma boa pedida, Quem não gosta dessa praia de Guriri, pelo amor de Deus, volta aqui para mim. Agora, eu vou trazer mais detalhes sobre o envio de bombeiros daqui do Estado para o Rio Grande do Sul. Vamos saber? No Ronda. Nesta quinta-feira, o vice-governador do Espírito Santo anunciou o envio de mais 12 bombeiros e um cão de busca e resgate, para as missões do Rio Grande do Sul. A previsão é que a equipe chegue ao Estado no sábado para dar continuidade às ações de busca, salvamento e distribuição de ajuda humanitária. No início do mês, o Espírito Santo enviou a primeira equipe, que saiu no dia 3 de maio. Já o segundo pelotão saiu no dia 6. Juntas e em parceria com outras corporações, as duas guarnições capixabas resgataram 286 pessoas e 81 animais. Os bombeiros atuaram nas localidades de Marquês de Souza, Teutônio, Encantado, Lageado, Estrela, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. Além dos bombeiros e cães de resgate, o Estado também enviou três estações portáteis de tratamento de água, que vão permanecer no Rio Grande do Sul, mesmo com o retorno das equipes. Duas estações estão operando em Encantado e a outra permanece à disposição no quartel do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. Vamos mostrar agora uma tentativa de salvamento que aconteceu numa propriedade rural de Rio Bananal e no contexto estava o manuseio de secador de café. Acabou em tragédia. Veja aí, Nota Air esteve na propriedade rural ainda ontem e o resultado foi de um morto e um ferido que foi levado para um hospital de Vitória. O fato ocorreu na localidade de Santa Clara, nossa imagem está mostrando no interior do município, dois irmãos, Bruno e Lucimar Arrivabene, trabalhavam na secagem de café quando a máquina apresentou problemas de funcionamento. Segundo as pessoas que trabalhavam lá no local, um deles entrou em uma parte do equipamento, algo como se fosse um fosso de um elevador para tentar fazer o reparo, logo depois o outro entrou para ajudar o irmão. Os dois não conseguiram sair. Aí as primeiras informações dão conta de que a suspeita é que eles tenham sofrido uma asfixia em decorrência de uma intoxicação de gás. olha isso, Lucimar Arrivabene, 46 anos, foi socorrido após receber os primeiros atendimentos ali por profissionais, como nós mostramos, do Corpo de Bombeiros. Ele foi trazido ao Hospital Rio Doce, mas infelizmente não resistiu. Bruno foi socorrido, foi levado para a grande vitória no helicóptero do Nota Air e segue sendo tratado por médicos. A situação dele inspira maiores cuidados, condolências a essa família de Rio Bananal. Eu vou fazer mais um intervalo comercial, volto daqui a pouco. Olha aqui, Rogerinho Gás vai fazer hoje o sorteio de uma recarga de gás. Vai que o seu final de semana vai ser de ganhar uma recarga de gás. Já pensou? Sabe como tu faz? É só entrar no aplicativo de Rogerinho Gás. Entra lá, printa a tela e mande para o número de WhatsApp que vai aparecer aqui, ó, na sua tela. Tá bom, gente? É isso aí. É só mandar o print da tela para que você possa concorrer. Tá legal? É isso aí. Uma homenagem foi feita hoje para lembrar uma categoria que é tão importante para todos nós. Eu estou falando dos técnicos de enfermagem. Aliás, na segunda-feira que vem é comemorado, é lembrado, será lembrado o dia do técnico de enfermagem. Mas nós nos adiantamos, tivemos lá para uma comemoração, uma lembrança antecipada. Vamos saber? A rotina de um profissional da saúde é cercada por desafios. Muitas vezes tendo que se deslocar de uma unidade a outra para cuidar de quem mais precisa. Essa correria, o Marcos Antônio conhece bem. Muitos desafios no trajeto, né? Que eu não moro em Linhares, moro em Rio Bananal. Eu também trabalho na unidade mista de Rio Bananal. Às vezes, saio do plantão para chegar aqui no outro plantão. Então, uma correria. E o Marcos não é o único. Assim como ele, diversos outros técnicos de enfermagem dedicam grande parte da sua vida à profissão. Nessa luta, o Jaques já está há 25 anos. É uma luta constante, né? Que a gente vem trabalhando e batalhando com a profissão, né? Enfrentamos há pouco tempo uma pandemia, né? E a gente está aqui, né? Lutando, trabalhando e fazendo o bom e o melhor para o paciente cada dia. Se de um lado tem a experiência, do outro tem um sonho sendo iniciado. Eu corri atrás, né? Fui correndo atrás, oportunidades para ver se eu ia conseguir, várias portas dizendo não para mim e hoje eu estou aqui e me deram a oportunidade de estar aqui. A pandemia mostrou a força e a importância desses profissionais na linha de frente. e embora as adversidades sejam muitas, o amor pela profissão fala mais alto. Cada dia é uma batalha. Então, a gente tem que ser bom no que faz, né? E gostar do que faz também. Porque na questão a gente não visa somente salário. Às vezes, a gente tem que se encontrar com uma profissão e fazer aquilo que a gente gosta. O Hospital Geral de Linhares dedicou uma semana inteirinha de homenagens e ações voltadas aos técnicos de enfermagem e enfermeiros. Eu percebo pessoas que vieram com sonhos, que fizeram escolhas de ser os profissionais que são hoje através da história da sua vida que os trouxeram para cá. E alguns desafios às vezes os fazem esquecer daquilo. e hoje eu tenho visto um brilho maior nos olhos de quem tem resgatado essa essência e tem entendido que merecem ser mais valorizados. E estão se valorizando e entendendo que a consequência será um resultado maior e que a cada dia a população possa entender que por trás de um jaleco branco existe um ser humano com sentimentos, com sonhos, com uma história única e que merece ser muito valorizado. Muitos desses profissionais são movidos por sonhos e quando eles recebem a devida valorização eles ganham um gás a mais para seguir em frente cuidando do próximo com muito amor. Quanto mais eles resgatam a essência deles é isso que a gente tem feito aqui, esse trabalho em específico para que eles possam dar para o outro aquilo que ele tem. Então, esse valor interno seja a cada dia o brilho nos olhos, o desejo de realizar o sonho que um dia os trouxeram para essa profissão. Eu espero isso no campo que envolve a sociedade que ela reconheça o trabalho do técnico de enfermagem. Agora, no campo das ideias políticas isso não pode ficar apenas nas promessas. Tem que valorizar o técnico de enfermagem. E é com esse raciocínio que eu termino o programa Ronda da Cidade de hoje. Estou indo para o rádio, me acompanhe lá. Grande abraço. tchau, tchau. Tchau. Tchau.